No vídeo de hoje, nós vamos fazer este raminho. É um raminho simples, bonito, ponto que eu já ensinei no canal, mas que vamos estar refazendo para gravar bem, né? O pipoquinha, né? Vamos fazer o pipoquinha. Ponto folha sempre tem no canal. Vamos fazer a nossa florzinha com o margarida e o nó francês junto. Aqui, o ponto haste, né? Para não ter dúvida alguma. Seis fios, seis fios, seis fios, três fios, ok? Três fios no trabalho aqui no meio e três fios no meio da pipoquinha. Agulha que eu usei número três. O tecido que sempre perguntam é algodão cru, tá bom? Então, ó, este vai ser o nosso ramo, o nosso trabalho, desta vez, no nosso vídeo. Espero que vocês gostem, que compartilhe, comente, deixe o seu like e bordem, treine e faça. Vamos bordar. Aqui na folha, a gente entra aqui, ó, no lado direito mesmo, dá um ponto e sai lá na ponta. Aqui, ó, o fio fica bem preso. De vez em quando, um questiona, será que prende o fio? Olha isso. Prende, sim. E sem contar que depois que faz a folha, ele fica mais preso ainda, né? Agora, a gente entra aqui e volta lá em cima. Vem no meio, sai do outro lado. Esse é o processo do ponto folha, bem simples. É meio, esquerda, direita. Meio, esquerda, direita. Não tem erro. Eu coloco as folhas mais usadas, porque pra quem tá aprendendo, fica mais prático, né? Ó, vem até o finalzinho, preenchendo toda coisa. E a sua folhinha fica dessa forma. Pra arrematar, observe, ela tanto enche do lado direito como do avesso. Então, aquele ponto que você dá, fica preso aqui no meio. Não tem como desmanchar, gente. É claro que se você faz um bordado com maior carinho, você não vai socar ele numa máquina de lavar, pra bater, cheque, cheque, cheque lá. Não, você vai lavar com cuidado, vai pôr no leve, enfim, porque o bordado é uma coisa que requer carinho, né? Tanto pra fazer, como pra cuidar, pra que tenha durabilidade. Mas, não quer dizer que se você puser na máquina pra lavar, vai desmanchar. De forma alguma. Agora, nós vamos fazer este escabinho aqui, que eu deixei pra fazer com vocês, que é no ponto haste. Vamos prender nosso fio no avesso, aproveitando que nós temos onde prender. Agora, aqui, deu um nozinho. Ai, desmancho depois, meninas. Mas, coisa normal de acontecer. Aqui, ó, o haste, vocês já sabem, vira o fio para um lado. Sempre do mesmo lado, né? E vai fazendo o pontinho saindo no início do ponto anterior. Essa é a regra do nosso ponto haste. Agora, nós vamos passar para este aqui. Eu posso passar, porque eu tô pertinho, então, eu passo de um lado pro outro. E o esquema é o mesmo. Você vira o fio para um lado. Não importa se você vai virar pra direita ou pra esquerda. O importante é que ele fique sempre para o mesmo lado, para que o ponto fique correto. Aqui, eu tô usando três fios na agulha. E a minha agulha aqui é a minha agulha número três. Não precisaria dela, porque com três pontos eu posso usar seis. Mas, como eu já estava usando ela, continuei com ela. Desci, agora viro, venho neste galho aqui. O ponto haste, na realidade, é um dos pontos mais usados em bordado. Dificilmente, a gente faz um bordado e não usa o ponto haste. Sempre usa ele. Nem que seja um pouquinho, alguma coisa, mas usa. Ó, pra encerrar, a gente vai pro avesso. Vem nos pontos que já foram feitos. Desce um tanto. Passa na laçada. E volta nos mesmos pontos. E corta. Vai ficar assim o nosso galho. Agora, nós vamos fazer esta florzinha aqui, que é este botão aqui, ó. Ó. Aqui, ó, eu estou com seis fios na meada. A meada está completa. Vou prender ela, vou prender o fio, né? Venho para o direito. Corto o excesso do fio. Aqui, nós vamos fazer assim. Nós levantamos o ponto, o fio. Vamos entrar pertinho dele e sair lá na ponta. Assim. Vamos passar o fio por baixo da agulha e vamos puxar. Ficou como se fosse uma margarida, certo? Porém, nós não vamos fechar esse margarida. Nós vamos pegar um nozinho francês e vamos colocar aqui na ponta desse ponto. Assim. Vai ficar dessa forma. Voltamos com o outro, um pouquinho mais abaixo. Assim. Fazemos a mesma coisa para o outro lado. Um pouco abaixo também. E vamos fazer o nó e descer ali pertinho do final do ponto. Agora, nós vamos fazer aqui do outro lado. O fio deve ficar sempre por baixo da agulha para formar a argolinha como se fosse o ponto margarida. Damos duas voltas na agulha e vamos para o avesso. Dessa forma, nós vamos formando a nossa florzinha. Agora, a gente vem mais abaixo. E fazemos a mesma coisa. Puxo. Faço duas voltas. E vou para o avesso. Aqui, eu já puxo com cuidado. Puxo de leve. Para o ponto não entrar tanto. Para ele ficar mais altinho. Puxo sem apertar. Puxo. Puxo sem apertar. Puxo sem aprofundar. Amém. Sempre um pouco abaixo do ponto anterior, ó. A gente puxa um pouco abaixo. Faz como se fosse fazer o margarida. Colocar assim pra vocês verem, ó. E sai, ó. O nozinho está ali. A gente sai mais abaixo. Passo o fio por baixo da agulha. Faz a laçada, né? Laçou. Faz as duas laçadas. E volta em cima do ponto anterior, ó. Aqui, a gente puxa com cuidado para não apertar. Aqui, a gente põe o fio para cima. Puxa. Vem aqui embaixo. Puxa. Puxa. Obrigado. E assim forma o nosso caixinho, ó. Fica bem fofo, bem bonito. Quando a flor é um pouquinho maior, ó, observe o efeito que dá. Se você olha de lado, ó, como fica alto, tá vendo? Fica bem altinho, ó. Pra arrematar, como aqui nós deixamos pontos, os pontos por cima, sem ajustar, pra que ele fique fofo e fique altinho, ó, tá vendo? Então, o que que a gente faz? Na hora de arrematar, a gente tem que arrematar com cuidado. Passar o fio com cuidado, cuidando para não puxar. Para não estragar o nosso trabalho. Nossas florzinhas ficam assim, ó. Agora, nós vamos fazer o nosso pipoquinha. Pra fazer o pipoquinha, eu vou iniciar aqui, ó. Pra gente não ter que dar nó, né? Seguro a ponta, volto com ponto curto. Desço um ponto curtinho. Volto outra vez pro direito. E aqui a gente corta o excesso. Pra fazer o ponto pipoquinha, eu uso o canudinho. Muita gente perguntou, ah, e como que eu compro esse canudinho, onde arrumo o canudinho? Gente, esse canudinho é o canudinho de refrigerante. Aquele canudinho que se usa pra tomar refrigerante. Eu pego o canudinho e corto em vários pedacinhos. Eu tenho uma porção de tamanho de canudinho. Eu uso o canudinho pra fazer pétala de flores, principalmente. Eu uso o canudinho do... Como é que chama aquele negócio de limpar o ouvido? Cotonete. Isso aí. Eu uso o canudinho do cotonete, eu corto as pontinhas dele e tiro o canudinho, que é mais fininho. Isso quando eu quero uma pétala menorzinha. Eu uso o canudinho do pirulito. Um pirulito, você corta, chupe o pirulito e corte o canudinho e guarda. Porque são tamanhos diferentes. Tem tamanhos pra refrigerante também, que é maior do que esse um pouquinho. Então, assim, todo canudinho que eu vejo, eu cato um canudinho pra poder usar. Então, quando vocês se preocuparem onde eu arrumo o canudinho, é assim. Porque teve gente que perguntou, ai, onde eu compro esse canudinho? Gente, o canudinho não é comprado. A gente toma um refri. Sabe também aqueles sucos que vem, um suco de caixinha assim, que vem os canudinhos? Também serve. A gente vai colocar, ó, esse pedaço de canudinho assim. E vamos passar quatro voltas nele. A gente vem aqui embaixo dele. E vem embaixo do outro lado. E vem embaixo do outro lado. Quatro. Agora, eu venho aqui pro outro lado, ó. Faço a mesma coisa. Quatro voltinhas. Faço a mesma coisa. Voltei no mesmo buraco. O que que acontece? Desmancha. 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 Quatro. Você pode colocar, por exemplo, mais um canudinho aqui, mais um canudinho aqui. E tirar depois de tirando e usando devagar. Eu vou tirar, ó. Tirei. E vou colocar aqui mais à frente, ó. E vou fazer aqui nessa parte. E vou fazer aqui nessa parte. E vou fazer aqui embaixo. Feito esse, eu passo para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu seguro, puxo e venho mais à frente. Na hora que eu puxo mais à frente, eu puxo com cuidado, porque esse ponto aqui, ó, se eu puxar com força, ele vai-se embora, né? Porque ele, o fio é o dele. Então, a gente puxa com cuidado. Obrigado. Obrigado. Quatro. Passa para o outro lado. E cuidando também, para não pegar esses aqui, né? Não estragar o que você já fez. Três. Três. Quatro. E se você chegou aqui agora, não nos conhece? Eu sou o Davidal, do projeto Bordadeiras Nômades. E o nosso intuito é ensinar bordado livre a quem quiser aprender. Essa é a função do nosso canal. Se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like. Se achar que vale a pena, se inscreva. Porque quanto mais pessoas compartilham, quanto mais pessoas comentam para o YouTube, ele entende que o vídeo é importante e que vai servir para outras pessoas. Então, por isso, a gente sempre pede, comente, compartilhe, envia para um amigo, uma amiga que goste de bordado. Porque aqui no nosso canal, nós não temos isso. É homem, mulher, é criança, todos podem aprender. Nós temos os nossos rapazes que aprendem conosco, embora eles quase não comentem, mas ficam quietinhos. Temos, temos sim. Temos pessoas que aprendem conosco, ensinam para suas mães, ensinam para suas vós. E isso é muito importante. Agora, eu venho aqui no avesso para arrematar. Eu seguro esse último que eu fiz, ó. Eu seguro para arrematar. Para não correr o risco de puxar o ponto dele. Aqui, como nós não temos muito aonde esconder, eu dou uma laçada. Passo por dentro de alguns fios. Volto dentro deste. Hoje, nós temos homens que bordam, homens que costuram, homens que fazem crochê. Porque ensinam bordado, ensinam costura, ensinam crochê. Não existe mais aquele estigma que bordado é coisa de mulher, que crochê é coisa de mulher. Não existe isso. Bordar é para quem tem mão. Gostou, borda. Não importa. Homem, mulher, criança. Não tem disso. Agora, nós vamos fazer esta parte do centro do nosso pipoquinha. Aqui, como para eu esconder o fio vai ficar fraco a segurança, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho discreto. Bem discreto aqui na pontinha do nosso fio. Aqui, eu estou usando três fios. No pipoquinha, eu usei os seis fios. E na florzinha azul também, ó. Seis fios, seis fios, seis fios. Ou seja, a meada inteira. Três fios no cabinho. E três fios aqui na terminação da pipoquinha. Agulha, três. Vou sair com a minha agulha aqui, ó. Um pouco afastada da minha pipoquinha. Vou passar por dentro. Desta e desta. Passei. Vou vir com a agulha do outro lado e vou laçar o meu fio. E vou puxar. Assim. Vou puxar para baixo. E entro outra vez onde eu saí. Desta forma. Como nós moramos numa Kombi, que chamamos de casa de lata, é normal barulho. É normal pessoas falando, carro passando. Tudo isso é normal. Cachorro latindo, ó. Pego as duas pipoquinhas, com cuidado, para pegar todos os fios. Trago o fio. Laço ele. E puxo para baixo. E entro onde saí. No meio das duas pipoquinhas, ó. Vou lá. No meio daquela pipoquinha ali. Faço a mesma coisa. Pego as duas, passo o fio, laço, e puxo. Vou para o avesso e volto outra vez, bem aqui, ó. No meio das duas pipoquinha. Passo nessa última, laço, e puxo para baixo. E arremato no meio das duas pipoquinhas. Fica assim, ó. O nosso raminho vai ficar desta forma. Lindo. Vai ficar lindo. Para arrematar, agora eu tenho aonde ir com o meu fio, né? Então, eu venho aqui. Venho aqui. Procuro laçar bem ele, sem puxar, né, gente? Não esqueçam que o nosso ponto é um ponto frouxinho, que se puxar, estraga o nosso bordadinho. Aí, corto meu fio. O nosso bordado, depois de pronto, vai ficar assim. Eu bordei no amarelo e azul. Mas você pode bordar na cor que você quiser. Afinal de contas, o bordado é livre. A cor é a que você gostar. Então, vamos colorir a vida. Vamos compartilhar. Vamos deixar o nosso like. Beijinho no coração. E até o próximo vídeo.